Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela é na Z4 Dubai E aí galera, beleza? A nova habilidade que eu tenho aqui Fala galera, João Vitor aqui E hoje galera, a gente tá aqui no SkyMind Games Pra testar aqui com vocês A nova habilidade que eu ganhei, eu ganhei no último kit No último kit não, no último vídeo aí Não sei se foi o último, mas foi o último que eu abriu Uma caixa misteriosa que eu tinha ali, beleza? Então, eu testei e eu acabei ganhando a habilidade imparável Que é aqui do dupla, cadê? Eu não sei qual que é, é aquela ali que tava ali? Que vocês viram? E mano, ela basicamente, a cada 3 kills ou 2 kills que você mata Você, tipo, você ganha um nível de espada mais É, isso aí, você evolui sua espada E mano, os vídeos dessa semana aqui tudo vão ser curtinhos Porque a gente tá testando fazer um negócio aqui Então vai ser só dessa semana Por causa que vocês estão ligados que tá tudo bugado aí o canal E a gente tá testando fazer um negócio, beleza? E mano, já se inscreve no canal se não for inscrito Faça isso no canal todo dia, 11h30 que tem vídeo Então é isso, bora lá pro vídeo Aí galera, voltamos aqui, mano Bora pegar nossos itens, cara Eu vou vir aqui pegar meus itens Cara, essa textura aqui, mano Foi um inscrito que fez pra mim Então eu vou tá trazendo ela um vídeo de algum dia aí, beleza? Tipo, deixa muito like aí Que eu vou tá trazendo, beleza? E eu acho que... Cuidado aí, velho Deixa eu tentar pegar aqui o... Dei hit ainda, eu acho Dei não Vem cá, vou matar o time dele Pega o inimigo dele Cuidado Matei o time dele Foram lá pra nascer ele Bora, 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 bora Tem que ter cuidado nas costas aqui Foi trapédi Ué Aquele aqui, ó Mata ele Cadê ele? Deixa eu matar Quebra aí pra me matar Os caras lá tão fofinho Deixem ele Tá quem tá colocando de novo Matar ele aqui, mano Deixa eu matar, deixa eu matar Quem vai correr? Tem que matar pra mostrar a habilidade Aí, matei Agora a minha espada foi Sharp 1 Ele tinha item pra caramba Tem peitoral de Toma aqui, maçã pra si, ó Ele tinha instig Se eu souber usar Eu não imagino muito, não De usar esse negócio Verdade Mano, e como eu tava falando aí Os vídeos aqui vão ser tipo Meio curtidos Por causa que a gente tá testando Desvugar Negócio que, John A gente vai ter que derrubar esse cara Vão focar ele, então A gente vai ter que focar Ou derrubar Ele tá com aspecto Deu ruim É time dele esse cara ainda? Não Corre, viado Morri Nem vi minha vida, mano Nem vi minha vida Não devia ter tentado derrubar eles Eu tentei Esse aqui já foi Já foi Foi os dois Errou o Ender Pro Errou o Ender Pro Boa, ele Natou GG Eu ia olhar agora Aham, ele tá Menos até que eu sei Eu esqueci de gravar Mas eu tô gravando GG ganhou GG, mano GG, ganhamos De primeira GG Aí galera, voltamos aqui Mambá pra pegar nossos itens, cara Tentar pegar os itens correnatas Aqui, mano Pra gente ir arruxar lá pro meio Beleza? Então, João Eu vou deixar seus itens aqui Aí, eu tô aqui Nossa, tá aqui Posso de regiões sem querer O cara vai querer me tacar Bolha de neve, ó Tô sem espaço Agora que eu vou mandar pra você Tá, tá aqui, ó Toma aqui Vou ficar com o encantado Que aí, na hora que o encantado Já pega o charfe 2 Aí, GG Ah, dá, dá, dá O seu bot Que eu tenho esses caras aqui, velho Dá pra nós lá matar eles Ok Cuidado, não se calhará se corta Eu acho que foi o lado dele Aí, vem, 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 vem Matei ele Ó, o outro vai querer me focar Matei também Acho que eu matei os dois Aí, voltou, voltou aqui Mate, mate Matei, eu acho Como sempre foi? Acho sempre Sim, não fui eu Um primeiro não fui eu Segundo também não Ué Fui eu Primeiro foi Foi o CC Deixa eu ver Acho que foi os dois Os dois não Foi só um Tô com um ataque Ah, eu matei Vem cá, vem cá nisso aqui Vem, vem, vem Eu tô miado Ah, acho que eu tô voltando E vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Matei Boa GG Quase que eu morro pra ele Dá um peitoral, isso tem dois Agora eu tô Nossa, eu tô sharp 1 ainda É 3 kills Será que não tem que ser matando com a espada não? Não, matei com a espada Valeu Ali o cara ali, ó Caralho Ruxando nós Ruxando nós Eita, caspeca Vem, João Vem, João Tem água nas costas Valeu Speed, velho Vou comer aqui Nossa, não caí Ajuda, ajuda Matei, matei, matei Matei, matei Matei ele GG Buguei no bloco Vou morrer Não vai não Só com 10 de vida Olha Só subir Que é que quebra Faz tudo da sua vida Não Aí, agora eu tô sharp 2 É 3 kills Eu não sei se tipo Ai, olha isso Olha lá, cara Lá na frente Lá tem arco Tem flecha Lá em cima Tenta de roubar Ninguém é time Tem que ter cuidado Você gosta de ver se a gente acha os 3 Eu vou ruxar mesmo Vamos lá Pau reabastecido Ah, já foi melhor de arco Pega aí do meio Que eu vou ir pra alguma ilha aqui Vou ir lá pra lá que a gente vê É, agora é só Nossa, peguei muito item, galera Coisa de arco Coisa de arco Coisa de arco Coisa de arco Vai pra alguma ilha Lá se quiser bem melhor Cara, sharp 2 de todo jeito E mano, o limite Isso aqui é sharp 3, né Então Sei lá É bom, né Porque não está tão OP Mesmo assim Ainda com o papel do caramba Mas o limite é sharp 3 Agora eu tenho derfro também Vamos tacar naquela ilha lá Não morre Tá de boa Tem peitoral pra você, João Se eu quiser Tem uma bota pra você Eu tenho também Tem 3 botas Nossa, tem muita ilha Mais um P4 Ah, cara Tô com o P4 GG GG Agora é só ruxar nos caras Tem que identificar uma questão Ah não, tem uma bota assim Apontando para... Ah, onde eu morreu? Tá no meio O cara veio pro meio? É sério? Tá do outro lado do meio Se sabe que esteja do outro lado do meio Nem é possível o cara Tá no meio Tá no meio Anotado No meio sou eu Ele tá ali Não, eu ia ser Cadê o cara? Oxe, que susto, viado Cadê o cara? Você está na chá What? Você veio de lá Então ele não pode estar lá Ué Você tá com o bolso lá, não? Tô, aquele aqui, ó Achei Achei Que susto, João Faz comigo, não Achei Matei, ganhamos GG, véi Vocês viram aí como é que funciona o kit, mano GG, véi Kit não, habilidade Então, galera Foi esse o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado, véi Se gostaram, já sabe Se inscreve aí Deixa o like, mano E passa aqui no boludinho Os e-mail que tem vídeo, mano E comenta aí também O que você achou desse vídeo E, mano Se vocês querem essa textura aqui Que foi um inscrito que fez pra mim, mano Comenta aí o que vocês querem Que eu vou fazer um vídeo sobre ela aqui no canal Beleza, mano? Então, velho É isso Falou Valeu E fui Falou E aí Vamos lá.